Olá amigos, no vídeo de hoje vou testar 3 formas de enraizamento da coroa de abacaxi. Avaliarei se o método de enraizamento vai influenciar a sua produção. Primeiramente, removi as folhas da base da coroa em uma faixa de 2 cm. Nessa região vai emitir as raízes. O substrato testado foi a areia, água e solo bem argiloso. Iniciei o teste no dia 25 de outubro de 2021. 1 de novembro de 2021 passaram 7 dias. É muito rápido a emissão de raízes na água. 21 de novembro de 2021 passaram 27 dias. A troca da água foi realizada a cada 3 dias. 7 de dezembro de 2021 passaram 43 dias. 31 de dezembro de 2021 passaram 67 dias. Essas mudas estão bem enraizadas, já podem ser transplantadas no campo. Todas as plantas enraizaram bem. Olha quanta raiz dessa muda. Fiz o transplante no campo. É um solo bem argiloso. Para não afetar o teste, não fiz nenhum tipo de adubação. É importante compactar bem o solo ao redor da planta de abacaxi, pois vai eliminar todos os bolsões de ar ao redor da planta, permitindo o movimento de água do solo em direção ao sistema radicular. 27 de março de 2022, 86 dias após o transplante das mudas. O período estava bem chuvoso, as plantas não sofreram muito por falta de água. 3 de abril de 2022, 93 dias após o transplante. 20 de novembro de 2022, 324 dias após o transplante. É muito lento o crescimento do abacaxi. 22 de janeiro de 2023, 387 dias após o transplante. 18 de junho de 2023, 534 dias após o transplante. 23 de julho de 2023, 569 dias após o transplante. Essa é a inflorescência do abacaxi, da coroa enraizada no solo. Essa planta está também emitindo a inflorescência, a coroa foi enraizada na areia. 24 de setembro de 2023, 632 dias após o transplante. A coroa de abacaxi que foi enraizada na água, foi a última a emitir a inflorescência. Essa foi enraizada no solo. Essa foi enraizada na areia. Demorou 21 meses para estar nesse tamanho. Muito gratificante. Está quase na hora da colheita. 10 de dezembro de 2023, 709 dias, quase 24 meses. Esse abacaxi ficou para os animais. Essa planta foi enraizada no solo. O abacaxi até que cresceu bem, para uma planta que não recebeu adubação e irrigação. Essa planta foi enraizada na areia. O abacaxi estava bem maduro, os animaizinhos fizeram a festa. Essa planta foi enraizada na água. Tinha praticamente o mesmo tamanho dos outros abacaxis. Está pesando bem 1,3 kg. Esse fruto foi colhido da planta, que foi enraizada no solo. 1,4 kg. Peso muito bom para o abacaxi pérola. Conclusão, não existe muita diferença dos métodos de enraizamento para a produção de abacaxi. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!